Mas não demorou a que o Oriente, incumbido de humilhar e punir o Ocidente pecador, se ampliasse elasticamente para abranger também a África e as tribos indígenas das três Américas. Por toda parte, teve um carnaval de virtudes espirituais, levantando dedos acusadores contra o materialismo dinheirista do Ocidente. Quanto aos índios, escreve o historiador Francis Flavin, eu vou traduzir aqui, eu botei em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Os anos 60 testemunharam uma significativa mudança historiográfica no modo como a América via o seu passado. O movimento dos direitos civis atraiu atenção para a situação frequentemente difícil das minorias étnicas na América. O movimento contra a guerra pintou os militares americanos não como defensores da liberdade, mas como agressores imperialistas. O movimento ambientalista forçou as pessoas a contemplar estilos de vida alternativos, que fossem menos destrutivos da natureza, e os hippies rejeitaram os valores tradicionais, white, anglo-saxon, protestant, wasp, e tentaram criar uma cultura alternativa. Aqueles que interpretam o passado são frequentemente influenciados pelas questões sociais, culturais e políticas do seu próprio tempo, e essas questões frequentemente os estimulam a reconsiderar pressuposições longamente acreditadas dentro do contexto que essas novas questões levantam. Não surpreendentemente, as mudanças dos anos 60 influenciaram historiadores, escritores, cineastas e outros americanos, levando-os a ver os índios de uma maneira crescentemente simpática, uma luz crescentemente simpática e favorável. Eles perceberam os índios como minoria historicamente oprimida, vitimizada pela conquista imperialista e como um povo digno e amante da paz, que vivia harmoniosamente com a natureza. Mas ainda eles se tornaram crescentemente críticos dos europeus, dos americanos e do governo americano. Fecha aspas. A partir dos anos 60, é interessante observar nos filmes de Hollywood o contraste entre o tratamento dado aos cristãos e aos índios. Enquanto pastores protestantes e padres católicos são quase que invariavelmente criminosos ou maníacos sexuais, o índio aparece sempre de volta numa hora de sabedoria e santidade, evidentemente emprestada da imagem estereotipada do sábio oriental. Isso é enorme, mano, nos índios americanos, desde os anos 60. Isso não quer dizer que antes o índio tivesse uma imagem péssima. Você pode procurar filmes anteriores que demonizassem os índios, são raríssimos, na verdade. Praticamente não tem. Mesmo quando tem guerra entre brancos índios, não sempre. Só tenta fazer alguma justiça. Mas, de repente, a coisa virou ao contrário. O fato de que os índios fossem, em geral, escravagistas, torturadores, compulsivos e sequestradores de mulheres e crianças brancas, amplamente registrado em documentos de fonte primária do século XIX, aqui eu dou uma lista deles, e que ainda se via no filme de John Ford, The Searchers, 1956, desapareceu por completo, enquanto o conflito entre brancos e índios se reduzia a cenas de malvados militares e fazendeiros armados, massacrando inocentes, sábios e pacíficos. Aí também a influência do anti-ocidentalismo islâmico não foi desprezível. Fritio Afron, chefe de uma tarica, organização esotérica islâmica, elevou os ensinamentos horários do pajé Sioux Black Elk às alturas de uma revelação divina. Schoen, que valorizou os temas indígenas nas suas pinturas sacras, usadas como suporte e meditação nos rituais da sua tarica, e exerceu uma profunda influência nos meios universitários americanos, por intermédio de seus discípulos, Joseph F. Brown, um antropólogo criado entre o Sul, e se educou sem nas suas medias da cultura do Irã, tornou-se ele próprio um pajé honorário da tribo Sioux. Até põe aqui uma notinha biográfica, dizendo que eu na casa do Rama, como era só meu, eu vi de repente uma foto impossível, que era um índio barbudo. Isso não existe. Estava lá um índio barbudo com cocá, tudo paramentado. Esfreguei os olhos, era o próprio João. No caso africano, a criação de uma vasta mitologia anti-ocidental foi mais ambiciosa ainda. Nos anos 30, aproveitando a ocasião de uma indústria soviética que dera emprego a um jovem negro americano, Robert Nathaniel Robinson, Stalin instruiu os partidos comunistas do Ocidente a dar aos conflitos raciais o teor de lutas de classes, aproveitando-os como arma de propaganda comunista, desprezando solenemente o fato de que Karl Marx havia sido um notório racista que só se referia aos negros com desprezo. A origem da ordem já foi esquecida, mas ela continua a ser obedecida fielmente, de vez que se integrou na cultura ou na memória muscular da esquerda mundial como um dado do senso comum. Ter sido usado como poster boy da democracia racial soviética durante vários anos não impediu que Robinson, nas suas memórias publicadas anos depois, já na administração Reagan, descreveu-se instituições soviéticas como grosseiras, rapinantes, racistas e inerentemente expansionistas. Em contraste com o alarde em torno do personagem nos anos 30, o livro foi recebido pelos historiadores americanos na década de 80 com silêncio desdenhoso. Porém, ainda mais postiça do que a solidariedade soviética aos negros do Ocidente, é a aliança vendida como natural e óbvia entre negritude e islã, no quadro geral da política terceiro-mundista. Como já me expliquei sobre isso no artigo de 2009, limito-me a transcrevê-lo sem nada de acrescentar. O artigo é África às Avestas. Acho que eu não preciso ler aqui agora, porque vocês podem encontrá-lo na minha rompeja. África às Avestas. Só para dar uma ideia, só para resumir, os europeus não chegaram na África antes do século XV e XVI. Os árabes já estavam escravizando gente lá desde o ano de 700. O tráfico de escravos para o mundo islâmico foi o dobro do tráfico atlântico. E, em geral, pelo menos 10% dos escravos capturados eram capados para servir nos arens. Então, sem mais no número de pessoas. Aí você tem, no mínimo, sei lá, uns 2 milhões de capados. Uma gracinha. Em segundo, todos os escravos trazidos para as Américas foram comprados de aprisionadores árabes ou negros mesmo. Todos eles. Isso quer dizer que o europeu jamais se dedicou à atividade de aprisionar escravos, seja para comerciá-los, seja para levar para a sua terra. Todos os escravos que vieram para a América já eram escravos lá. Então, o europeu não fez nenhum escravo. Então, é evidente que, no contexto, os árabes foram os maiores escravagistas de todos os tempos e em condições muito mais cruéis do que nós podemos conhecer aqui. Aqui, pelo menos na Europa, não escapava ninguém. E também, o fato de que a legislação islâmica permite aos reter escravas e ter relações sexuais com elas, facilitava que os direitos tivessem de 20, 30, 40 escravos. E isso era socialmente aprovado. Ao passo que, no Ocidente, nas Américas, é claro que havia fazendeiros que abusavam das suas escravos, mas eles não eram bem vistos por isso. Eles não tinham uma recompensa social. Por isso, e chegou até, no Império Brasileiro, chegou a haver um processo um processo contra uma baronesa que mandou matar um escravo. Não sei se ela acabou sendo presa, ou se acabou em pizza, mas pelo menos houve um processo. não sei se ela acabou. Sim. Obrigado.